Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Eu fui assistir o GRGR ali com o macaquinho, só toma. Macaquinho só toma. Olha o macaquinho, olha o macaquinho, toma. Eu vou filmar, eu vou filmar. Eu não tava mexendo em nenhum conto, ele tava fazendo sozinho. Aham, ai meu Deus do céu. O macaquinho descascando a banana, doido. Eita, olha o machetezinho ali, machetezinho ali, ó. Isso aí é o que, isso aí é o que, isso aí é o que, isso aí é o que? Não sei. Eita, olha os caminhões vão aí, ó. Os caminhões tão tontos, velho. É captura, é captura, é captura. O que que é pra fazer aqui, meu Deus do céu? É pra entregar, é captura. É captura, é captura. Tem que empurrar o parceirinho, tem que empurrar o parceirinho do outro lado, ó. Atrapalha eles aí, atrapalha eles aí. Não, 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 não bagunça não. Que bagunça, meu Deus do céu? Bora na missão, bora na missão certinho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O cara tá vazio, tá? Tambinei, 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 né? É, ué. Eita! Ai, ai! Ah, velho. Eu também colei, 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 colei. Nossa senhora! Eu não vou no meio, não, eu não vou no meio. Eita, o outro ali aí, meu Deus do céu! O outro ali, viu? Colei, colei, juntei, juntei, vou fazer tambinei, vou fazer tambinei, vou fazer tambinei. O outro ali foi, juntei, foi no maco. Não se usava tanto não, viu? Juntei, 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 galera. Você não tirou até agora? Eu terminei, dizia que tinha tambinei. Tem a carga ali, velho. Aí, moleque, ó, vambora, vambora, tinha tambinei. Ah, nem ferrando, caiu na rampa, velho. Putz, precisava passar pro outro lado. Nossa senhora, agora lascou. Aí, chequei rápido, velho. Agora lascou, parceiro. Pô, eu passei bem só, gente! É um só, hein, mano, quem entrega ganhou. Nossa, tem que ir por cima, tu, Rui. Eu acho que quem entrega ganhou, hein, mano. Tinha que ir pela avenida. Sério, tem que ir pela avenida? Acho que não. Aí, acho que não, os caras pulando ali, ó. Tem esse aqui? Ó, tem como ir por baixo, tem como ir por baixo, porém dá uma culpa do caramba. Ih, que foi? Que foi? Entregou. Que isso? Ai, quer chegar primeiro, doido. Ai, é tipo uma corrida e captura. É tipo uma corrida e captura. Bora. O que que é, mano? Bora, bora, bora. Esse caminhão lá de cima é pra quê, mano? Pra captura também? Não, é pra atrapalhar. Sério? Ó, o Crazy tá indo lá, o Crazy. Não baba o serviço não, mano. Vamos ganhar. Bora, Crazy. O Crazy foi lá, mano. Deixa eu quebrar pra esquerda aqui. Tô dando certo, tô dando certo, tô dando certo. Deixa eu quebrar pra esquerda. Uh! Esse aqui de vermelho é que tá na minha esquerda. Eu vou direto, viu? Que eu vou passar ali. Ah, o Crazy vai de avião, mano. Não. O Crazy, você vai me entregar esse negócio aí? O cara só estraga serviços. Como você é burro... Eita, mano. TG, eu TG, eu TG. Vai explodindo, vai explodindo. Ai, Lucro. Eu que? Eu que? Eu que? Eita, mano. Eu totózinho. Eu totózinho. Eita, eita, eita. Os caras ganhou, os caras ganhou já, o time desse jogo. Ah, deu ruim pra mim já, velho. Quem é esse aqui? Ah, eu vou ver. Quem é esse aqui que tá na maldade? Sou eu. Tô sentindo sua maldade aí, hein? Tô sentindo sua maldade aí, hein? Tô sentindo sua maldade aí, hein? Tô sentindo sua maldade. Eita! O Crazy Miserable, velho. Ô, eu caí pra fora do céu. O Crazy Miserable deu um rasante e explodiu. Ué, Crazy tá me tirando, né? Ué. Ah, mano, é uma entrega só, ó. Quem chega lá primeiro, ó. É, eu vou me dar assim aqui embaixo com um moto, velho. Tão perdendo, então. Pois é, né? Deu nós de novo. Não, quem chegou lá primeiro foi o vermelho. Deu nós de novo aqui, rapá. Não, vocês... Ah, mas sacanagem, é pouco, velho. Saquei, saquei, saquei. É pouca tarde. Tacaço. Partiu o feroz, galera. Partiu o feroz. Vamo embora, vamo lá. O caminhão dele sai antes. Não, vocês estão na frente aí. Na minha visão. Ó, vou até na frente aqui, por causa que eu tô com medo de alguém... Fala, até o nome do caminhão, até o nome do caminhão é russo. CG, abre mais pra direita. CG, abre mais pra direita, por favor. Tá vendo aqui, né? Ó, tá vendo aqui, né? Eita, mano. Que isso, que isso. Para aí, Azuzinho. Para aí, Azuzinho. Tá vendo aqui, né, Calhão? Não, a intenção é nós ganhar primeiro. Tá vendo aí, né, Calhão? É. Ai, velho. Esses caras são bravos. Esses caras eu não vou te contar, viu, parceiro? Cara, sou eu. Sou o vermelhinho aí, doido? Vai, ô, TG. É o TG que tá ali, tu vai dentro? Nossa, eu passei no cantinho aqui, mano. Ó, vou até colocar em primeira pessoa. Não. Bate no loucão. Ó, o caminhão tá sendo rasgando ali, ó. Quem é aquele caminhão ali? Tem como alcançar ele, não. É o Crazy? Tem mesmo, não. Eu tô de caminhãozinho. Tinha que ser, né, velho? No canto tá rasgando, pô. O Crazy gosta de ser o diferentão, mano. É. Olha lá, olha lá. O que, mano, com o caminhãozinho? Olha lá. Uhul. Todo mundo tinha que tentar te pegar também. Com os caras pulando lá embaixo, velho. Ah, velho. Chegamos primeiro. Ah, é. A verdade é nóis. Ah, chegamos primeiro, mano. Cruz, credo. Como é que a gente chegou aqui? Uhul. Caralho, tá aqui a carga do Luca lá pra cá. Peraí que ia te pegar. Olha, bateu. Peraí, perdedor! Perdedor, como assim? Perdedor! Ah, para, para! Perdeira 1 D2. Como? Perdeira 1 D2. Perdeira 1 D2. Parada. Caralho. Cheguei, mano. É que porque danificou sua carga, filho. Meu Deus do céu. Esse jogo tá roubando. Esse jogo tá roubando, mano. Eu sou ladrão, rapaz. Raio! Que raio, né? Um amigo meu ganhou o cupom mágico, Alisson. Olha, o caminhão tá na frente. Vai, moleque. Um amigo meu ganhou o cupom mágico. Mano, eu odeio nascer aqui, mano, do lado direito. Eu vou ficar aqui direto, viu, Dario? Eu vou ficar aqui direto, mano. A gente tá na frente. Verdade. Eu vou ficar aqui direto, viu? Bate neles, bate neles. Tem que atrapalhar outro time. Tem que atrapalhar outro time, ó. Tem que atrapalhar outro time, miséria, rapaz. Sai daí. Ai, eu esqueci isso aqui. Vai, Cris. Vai embora, Cris. Vai embora, Cris. Tem ruim, tem ruim. Tem ruim demais agora. Fecha, Caléo. Fecha, Caléo. Vou passar aqui de novo, mano, que aqui é o poder. Bora fazer mata-mata aqui. Bate-bate, pô. Bate-bate. O negócio agora é acelerar até o talo, mano. O que é isso? O que é isso? O outro indo embora. Ai, vazou, caiu. Nossa, o outro capotando. Quem é esse azul aqui, véi? Pega a carga de novo. Pega a carga de novo, mano. Um nuar. Velozes Furiosos. Ah, Velozes Furiosos. Meu Deus do céu. Vocês ganham a batalha, mas não ganham a guerra. O outro ali em cima. Rapaz, vocês estão demais, né? Vocês estão abusados. Os caras estão abusados demais, pô. Que isso, mano? Olha os caminhões capotando tudo. Eu vou ganhar, piados. Eu vou cair. Vai, TG. Dá um backflip. Vai, TG. Minha carga saiu, minha carga saiu. Tô aqui. Minha carga saiu também. Ah, então foi por isso mesmo que eu me ferrei, ó. Foi por isso mesmo. Foi por isso mesmo. Sai, sai, TG. Sai, TG. Essa carga é minha. Borrou, borra, borra, borra. Agora foi. Essa carga era minha. Aê, caralho. Borrou, moleque. Porra. Foi isso que me ferrou mesmo na outra. Vencedor. Vencedor. Tem que ter a carga de roubar. Porra. 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 Porra.